E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês muita novidade, então não saia aí do vídeo Mas antes já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder e ativa o sino pra não perder nenhum vídeo galera Porque eu trago novidades aqui pra vocês todos os dias, né? E vamos começar com as novidades, né? Como vocês estão vendo, eu já estou com essa roupa aqui que é o Caçador das Sombras, né? Eu pensei que era Caçador do Outra Coisa lá, né? Mas eu não vou falar o que é, né? Porque eu achei que era, né? Mas não era não, então o nome é Caçador das Sombras, das Sombras mesmo E também tem a Crossbow que eu já mostrei, já vazei ela aqui já faz muito, muito tempo aqui no canal aqui pra vocês, né? Então, ó, eu trago também vazamentos aqui pra vocês, nossa, já faz muito tempo e só nesse evento que chegou, né? Já tinha chegado alguns dias antes na gringa, né? Mas agora chegou aqui no Brasil também E eu vou mostrar como ele funciona aqui pra vocês Bom, eu estou aqui com ele já porque eu fiz um... é, eu reservei ele na verdade, né? Mas eu não vou comprar ele, eu só reservei mesmo e aí eu ganhei por três dias só pra testar E é bem legal, né? É bem que eu queria mesmo essa skin Mas não vai dar pra mim comprar, né? Porque eu não faço recarga e eu só compro aquele Zardop especial, né? Então, que nem conta como recarga, então fica assim mesmo, né? Aí eu poderia... o preço original dele é 2.500 diamantes Então, nesse evento, se você fazer um... se todo mundo... se 10 milhões, na verdade, fazer reserva É... vai conseguir 70% de desconto, tá, galera? Então, se você quer muita skin, faça sua reserva que você vai conseguir comprar Quando chegar, é... a marca de 70%, né? Então, são quatro dias, eu acho, pro evento Eu vou ler aqui com vocês as instruções, hein? Introdução que tá escrito Período de reserva do dia 14 a 18 do 8 Então, são quatro dias Período de compra do dia 19 a 25 do 8 1. Durante o período de pré-venda, os jogadores só precisarão gastar 25 diamantes Pelas recompensas exclusivas de pré-venda 2. De acordo com... ai, meu Deus, não me chama não Tô fazendo vídeo, não me chama não 2. De acordo com o número global de reserva, o progresso... global... nossa, tá difícil hoje Global irá aumentar E o desconto global dependerá também deste progresso O desconto poderá chegar até 70% de desconto de 2.500 diamantes para somente 750 diamantes 3. Durante o período de compra, os jogadores que fizerem a reserva poderão receber 250 diamantes de volta na compra Ou seja, você poderá cortar os pacotes de skins por apenas 500 diamantes Outros jogadores receberão o desconto global Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte Então, aqui tá o suporte Mas então, galera Se você não fez a reserva e já chegar a 70% de desconto Você vai ficar... você vai pagar por 750 diamantes É... por essa skin aqui Então, de 2.500 para 750 diamantes E se você fez a reserva e conseguiu 70% de desconto Então, você vai receber... você vai pagar 750 Mas ainda mais um desconto de 250 diamantes E eu gostei muito disso, né? Nesse evento E por isso também que eu tô testando as... as skins Mas eu não vou... eu não vou comprar não Porque eu não tenho muito diamante E eu tô juntando pro passe de elite, né? É... isso é juntar, né? Pro passe de elite ficar gastando só pra testar as skins Mas fazer o que, né, galera? Eu vou mostrar a skin da crossbow aqui Na coleção pra vocês verem ela melhor É... cadê? Armas aqui Deixa eu mostrar a crossbow aqui, ó Eu sei que não é muita gente que usa crossbow Mas ela é bem bonita, galera Ela é bem trabalhada É... aqui, ó Pra quem não tinha visto ela Ela é assim A flecha dela fica... é... tipo com... Ah, fica brilhando, né? Tipo aquela skin lá da água Só que ela é bem legal É... e ela parece que ela é toda feita de ossos Muito top, né, galera? Muito top mesmo Essa skin de arma Eu gostei muito Mesmo que não é muita gente que usa a crossbow Dá pra deixar na coleção mesmo Só pra deixar guardada Ou usar no lobby, né? Porque é muito bonita mesmo Mas então, galera É... e essa daqui também é a skin Bom, tem... eu usei em outro personagem A bandana aqui Que parece uma bandana E bugou na cara dele Então... eu não sei... Mas nesse aqui não bugou, tá vendo? Tinha usado no Antônio É... e tinha bugado É... mas não sei porquê Tinha bugado a máscara lá E o bom é que é todo separado, né? O conjunto é todo separado A bandana desse chapéu, né? Se digamos um chapéu Opa Aqui, ó Essa é a bandana, ó Como que é o nome? Caçador das sombras Não... não... Ah, tá E os dois escondem capacete Que é muito top também, ó Então aí os dois Eles escondem um capacete E eles são separados Então dá pra você Fazer outras combinações Junto, né? Tipo, você coloca um cabelo E... ou você coloca ele E coloca outra máscara Tipo, colocar outra máscara Essa aqui, ó Combina bastante também com Esse conjunto, né? Não precisa ser só esse conjunto Que pode ficar Aí se você enjoa dessa bandana Dá pra colocar até duas Do arte Que fica bem legal Então... É... Agora vamos pra próxima novidade Né, galera? Eu já volto, tá bom? Agora vamos falar Sobre a recarga Que chegou aqui Do segundo aniversário Galera Esse evento Tá tendo coisa nova A cada dia E olha o que chegou O Pet Shiba Ele já chegou aqui Por recarga Então... É... Leve o Shiba Quem resiste a um olhar de cão É... é... Pera aí Quem resiste a um olhar de cão Ah, muito fofo, né, galera? Do dia 15 A 20 do 8 Recarregue 500 diamantes Pra ganhar a skin do Dino dele, né? Na verdade Ele tem várias skins do Dino Ele é tipo um cachorrinho Dino, né? Mas ele... É a roupinha dele Aí... E recarregando um diamante Você ganha ele Aí é bem top Eu gostei muito dessa parte, né? De recarregar um diamante E conseguir ele Aí... Detalhes do evento Durante o evento Faça recarga Para receber recompensas exclusivas Tempo restante Do dia 15 do 8 A dia 20 do 8 É... Começa, né? Dia 15 à meia-noite E termina Dia 20 Às... É... Às 11h59 da noite Então... Aqui está O Pet Shiba Mas aqui está falando Que vai ganhar essa skin verde Mas aí quando vou... Quando está aqui mostrando É... Vai ganhar essa daqui Conto Dourado Mas não vai não Eu acho que não vai não Porque... Essa skin aí Conto Dourado É uma skin Do nível 6 dele E não para recarga Então talvez Deu algum bugzinho Eles colocaram a skin errada Ou talvez... Não sei Ou talvez eles trocaram, né? No meio do... Deixou aquele cartaz mesmo Mas colocou esse aí Porque... Essa daqui é a pet skin dele De... Não é para comprar, né? Nem para fazer recarga De... É do nível, né? Tipo aqui do gatinho também Do cachorro mecânico Da pantera E do panda também Então é do nível dele, né? Então... Não sei se ele já teve Para comprar dos outros personagens É... Dos outros pets, quer dizer Mas... Aqui está o pet Shiba Já está à venda, né? Não está à venda Está por recompensa de recarga Muito interessante também, né? Galera Você... É... Vocês aí comentem aí Se vocês vão usar ele Lembrando que... É... A habilidade dele é... É... Achar cogumelos, né? Então... A cada cento e cinquenta... Não... A cento e oitenta, na verdade Cento e oitenta segundos Ele encontra um cogumelo Porque eu acho que agora Está mais difícil de encontrar E com esse personagem aí É... Personagem nesse pet Vai ajudar E no nível cinco dele É... Você consegue... Ele consegue encontrar A cada cento e cinquenta segundos Então... Use aí o seu pet Shiba E agora vamos para a próxima novidade Bom... Agora é no servidor avançado Porque aqui sempre tem alguma coisa Para eu receber E aí eu sempre entro aqui Para receber as coisas Que estão dando No servidor avançado Nem sei se eu entrei ontem Acho que entrei sim Mas vamos ver o que tem Aqui hoje No servidor avançado Bom... É de fazer login Do de dois dias Eu vou conseguir Esse paraquedas aniversário Aniversário de seis meses Um aniversário de seis meses Como assim? Mas é esse aqui né Bom... Essas coisas aqui É do servidor avançado Mesmo tá Eu vou receber do servidor avançado Não vai ter no Free Fire não Ah aqui ó Vou ganhar o aplauso E quinhentos diamantes Então vamos pegar as recompensas Aqui Junto aqui ó Tem missão do passe de elite Aqui também Aí vocês Vocês não Quem tá no servidor avançado Completa E aqui também ó Né Sobre o salto explosivo Elimine 60 oponentes Com a A 1, 2, 4 No modo É... Explosivo E faça boia três vezes Então Aí vai ganhando as recompensas Porque agora o salto explosivo Tá aqui né Não é mais do Contra Squad E o Contra Squad Já chegou no No Brasil É no Brasil não No Free Fire já né galera Então Mas É... Agora vou mostrar o Diamante Royale Pra vocês É... Eu acho que é confirmado Porque É... Como vocês sabem É... A Garena de Latam Né O Free Fire de Latam Eles sempre Eles tão sempre fazendo um calendário Do que vai acontecer na semana Quando vai ter muitos eventos Assim Vou mostrar pra vocês E está aqui galera Ó Bom Começando aqui Deixa eu ver É... Deixa eu ver que dia que começa aqui O calendário É... Segunda, terça Acho que é quarta-feira Bom, quarta-feira É... Nova Incubadora E recarga É... Recarga Caçador de... Aqui está falando de demônios né E a pré-venda dele Mas... É... No Brasil é caçador das sombras né E aí depois na quinta-feira A A124 O pacote de luxo dela Chegou aqui já Na quinta-feira Sexta-feira O Espada do Rei Vai chegar no No Cubo Mágico Galera Então vai ser o novo Cubo Mágico Também Se já estão vendo aqui É... Nem vou... Acho que nem vou colocar no título Novo Cubo Mágico Mas no vídeo vou mostrar aqui Então esse é o próximo Cubo Mágico É... Eu pensei assim Que seria a... Como fala mesmo o nome dela? A... Imperatriz Divina né Porque ela chegou primeiro que ele Mas... Não, ele que vai estar no Cubo Mágico né Então tá bom E o novo Diamante Royale Dá pra ver aqui Que são aquelas skins Que estão na tela de carregamento do jogo né Se não for né Me desculpa Mas parece mesmo que é Eu vou até... É ó Eu dei até zoom aqui Parece mesmo que é Então eu acho que é assim No sábado galera Que vai ser o dia que vai atualizar também Aqui no Brasil O Diamante Royale né E os outros servidores Lá no sábado né Do horário deles E no domingo vai ser recarga do pet né No caso É... Aqui no Brasil já tem Então parece... Tá vendo que a skin do... É... É skin marronzinha de novo Então parece que vai ser essa mesmo De recarga E também A personagem É... Eu acho que é pra comprar a roupa dela né E... O fragmento E também aí Na segunda-feira É... É o dia de comprar né O caçador de... Das sombras E... Novo Arma Royale E na... Qual o que? Dia mesmo? Não é na terça né Eu acho que é na terça E é da Scar Olha que legal essa skin né galera Então... É esse é o calendário E também provavelmente Vai chegar essas coisas no Brasil né Bom... É... O que tem... O que não vai ter aqui no Brasil Que não teve até agora desse calendário Mas foi a... O pacote de luxo da A124 Que não chegou ainda Hoje já é quinta E não chegou Então aqueles... É quarta Quinta Só que no deles A recarga do pet Vai ser no domingo Então quem sabe O pacote de luxo dela Chega no domingo também né Ou amanhã Não sei Mas... Tudo indica que amanhã É o novo... Cubo mágico tá galera É amanhã né É amanhã mesmo Mas foi esse mesmo vídeo Não peraí Eu já volto Vou mostrar aqui pra vocês Aqui estão as skins né Então são bem parecidas com o que tá lá no calendário Então essas duas skins Vão ser o diamante royale né Meio que um estilo diferente do que já teve aqui no Free Fire Mas... Eu gostei assim dessas skins Então parece que vai ser bem legais aí no diamante royale E parece tudo indica que vai ser um diamante royale duplo galera Que tá acontecendo muito diamante royale duplo aqui no Free Fire Já teve recentemente Agora vai ter de novo Então é bem legal Mas foi esse mesmo vídeo Eu vou parar de falar aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo se você puder E ativa o sino de notificações Pra não perder nenhum vídeo Mas foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo